Agora sim, com um pouco mais de dignidade, né, tô aparecendo aqui nos stories, tomei um banho, gente, coloquei uma roupinha aqui, eu tava fazendo foto, que eu vou postar uma fotinha aqui no feed, e eu sou meio doida, eu sou meio desequilibrada, eu tava percebendo aqui, assistindo os stories, acordei, hoje acordei na onda, tomei logo o gin, de manhã cedo, de manhã cedo não, na hora que acordei, sem comer, sem nada. Mas é isso, né, gente, já acordei, já fiquei bêba quando acordei, aí agora, chegou a hora de sair pra almoçar, depois de anos, gente, nunca mais fui no restaurante almoçar, aí vou agora sair bem quietinha, sentadinha lá no meu canto, vou almoçar, 3, 4 horas da tarde, olha que linda essa roupinha, só que aí eu vou com esse cropped aqui, e vou só colocar, vou colocar uma outra parte de embaixo, vou colocar um short, me ajudem com a dúvida, ó. Troquei, coloquei esse short, saia, e aí eu tô em dúvida, se eu vou com a rasteirinha assim, ou se eu coloco tênis. E aí, como vocês acham que vai ficar melhor? Ó, eu deixei assim mesmo, com a rasteirinha, vocês votaram que era melhor com a rasteira, eu deixei, também achei mais bonito. Aí coloquei esse short, saia, coloquei uma bolsinha, prendi o cabelo e coloquei um brinco. Ficou assim. Acessório muda tudo, gente. Amor, coloca ali nas nossas shortinhas, rápido, só de relance, rápido, vai passando, rápido, vai, vai vida. Almoço com o Moze, hoje, né Moze? Almoço com o melhor jantar, né? Não sei. Que é a hora, a gente tem que mudar isso, Vitor. A hora que a gente sai pra almoçar, gente, a gente tá em um restaurante que é bem legal, com o pôr do sol ali, ó. Eu falei pra ele que ele ia ver o pôr do sol, não foi me avisar. E papai faz o quê? Papai sempre realiza os desejos. Vamos lá. Aí a gente tá aqui, morto de fome. Até com dor de cabeça ele tá de fome. Morrendo, eu te amo. Eu que te amo. Rapaz, eu tô com o Luiz aí. Aqui, excelente atendimento aqui no Egeu. O homem veio nos apresentar com esse drink aí. Vai, Luiz, abre aí pra gente poder avaliar esse drink. Rapaz. Caramba. Tem que respeitar. Sensacional. Drink, viu, da casa, viu, Luiz? Com certeza. Vou provar aqui. Daqui a pouco eu digo pra você se é ótimo ou se é maravilhoso. Não é publi não, viu? Tô pagando tudo. Mas que tratamento, que educação, que prestação de serviço. Com alta qualidade, esse Egeu aqui, viu? Hein, amor? Uhum. Não é nosso aniversário. Nem o meu, nem o dela. Mas, Egeu mandou aqui pra mesa. Essa sobremesa maravilhosa. Obrigado, viu, Egeu? Delícia.